Felipe Bronze aqui, quero fazer um convite. Dia 3 de abril, 10h30 da noite, estreia na Record TV, o maior reality de cozinha do mundo. Top Chef Brasil. É diferente de tudo que vocês imaginam que já viram na televisão quando o assunto é cozinha. Prepare-se que a chapa vai esquentar. Quarta, dia 3, 10h30 da noite, estreia Top Chef.